Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Galera, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o Cyberpunk 2077. O jogo saiu ontem para PC, PS4 e Xbox One, eu comprei a versão de PC, a gente jogou na Twitch ontem em live, muita gente compareceu, mais de mil pessoas, mais de 100 primes, a galera estava demonstrando toda a sua insatisfação, muita gente veio até a minha live demonstrar insatisfação com o jogo no chat, muita gente demonstrando até um preconceito talvez com o jogo sem ter jogado ainda, tudo por conta das coisas que tem visto na internet. A minha experiência com o jogo foi prejudicada, acredito eu e eu vou conversar com vocês sobre isso, por conta de algumas escolhas técnicas ali em relação aos gráficos, a gente sabe que no PC a gente tem que ficar ajustando tudo ali o tempo todo para que o jogo mantenha os 60 quadros, então por conta do Ray Tracing ali eu tive uma experiência muito ruim no início do jogo e também por conta da dublagem. A galera pediu ali bastante para que eu jogasse o jogo dublado e a gente vai conversar sobre tudo isso. O jogo vai rodar no meu computador pessoal, um Ryzen 3 e 900X, processador de 12 núcleos, 24 threads, 32 GB de memória 3600 e uma RTX 2080 Super. O jogo vai rodar com tudo no máximo, 1440p com o Ray Tracing desligado. Então se inscreve no canal, aqui é importante que você se inscreva no canal para que eu continue tendo ânimo de fazer vídeos aqui no YouTube também, então eu peço que você se inscreva e dê o like se você gostar, dá uma olhada nos patrocinadores nos links da descrição. Terabyte Shop se comprar um super computador cheio de Ray Tracing para rodar o jogo em 8K, 25 FPS. O app OneFootball, você ficar por dentro de tudo está rolando no mundo da bola, a derrota é vergonhosa. Do Botafogo por São Paulo, ontem agora transmitindo o campeonato alemão e o campeonato francês via aplicativo. Me segue lá na Twitch, vira Prime lá para ajudar o canal e hoje a gente vai estar transmitindo o The Game Awards aqui no YouTube e também na Twitch. Então vamos lá para o vídeo. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre de a sua licença Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá pessoal, eu estou aqui no meio da rua, no meio de uma missão, acabei saindo aqui do local onde eu estava, que foi uma missão onde eu fui modificar o meu corpo, fazer umas modificações que você tem no corpo, aquele tipo de modificação que a galera reclamou bastante de você poder customizar muito o seu personagem e infelizmente você não pode ver o cara. Então vamos lá, começando pelo começo. Eu iniciei a live no Cyberpunk e escolhi lá o modo corporativo, o bonequinho de terno e fui muito prejudicado pela qualidade gráfica. Eu botei o jogo em 1440p, contudo no máximo o jogo estava fazendo ali 20 quadros, talvez por conta do Ray Tracing. Naquele início, outras coisas, eu acredito que me prejudicaram também, os gráficos internos lá onde eu estava, muito ruins, muito ruins, muito ruins, uma qualidade excessiva de brilho por conta do Ray Tracing, tudo se refletindo, o desempenho lá embaixo também, talvez se o desempenho tivesse 60 quadros, eu não sentisse tanta, tanta estranheza assim. Os personagens passando por dentro de mim no início do jogo, eu não entendi aquilo, porque aqui isso não acontece. O cara bateu em mim, que a gente não consegue ver, mas o cara realmente bateu em mim e isso não estava acontecendo no jogo. Aí veio também o lance da dublagem e o nível da dublagem é Puta merda, que bosta! É aquele nível, Ubisoft ou então, Jennifer Lopez, você até com a minha vida na Coinmasters. Esse nível de dublagem, mas tem coisa boa sim na dublagem. Por exemplo, eu vi uma NPC que era a mulher que dubla Winona Ryder, por exemplo. Eu achei maneiro. Tem o Brock, que está em todos os jogos. E a voz do V, que é o personagem principal, pra mim, é melhor do que a voz original. Porque é meio robótica a dublagem, não é uma dublagem, não é uma... Acredito que não teve atuação, tipo o Red Dead ou The Last of Us, então é muito mecânica a parada. E em inglês ficou ainda mais mecânico. A voz do personagem em inglês ficou muito mais mecânica. E a voz do personagem em português do V ficou muito boa. Porém, o outro personagem lá, acho que é Jack, sei lá, o nosso amigo, ficou muito ruim em português, né? Então, eu vou jogar o jogo em inglês. Quando você fala com os personagens aqui, eles sempre te xingam. Ah, ali, Opozuna. Ah, não me xingou, né? É, eu vi algumas pessoas falando, cara, a cidade é incrível, os NPCs, eles não se repetem. Tem muita repetição de NPC, mas isso não é algo que eu vou reclamar, não. A gente tá acostumado com, por exemplo, cidades totalmente mortas, como é o caso do Watch Dogs, né? E aqui a cidade é muito mais viva, realmente a cidade é mais viva. E o gráfico do jogo, né? O gráfico do jogo, ele é um pouco, ele é um estilo Dying Light, um pouco melhor. Um pouco melhor. Eu achei os NPCs bem toscos, né? Nível Ubisoft. Eles ficam andando aleatoriamente também, não tem nada de muito espetacular nos NPCs. É bastante gente, né? É bastante gente. E volta e meia eles desaparecem e tal. Eu não me importo muito com esse tipo de coisa, né? Com esse tipo de bug dos personagens desaparecendo, aparece coisa voando. Eu fico mais triste com o que é oficial. Porque o bug é um comportamento inesperado da parada, né? O cara não sabe o que aconteceu no código ali e acontece uma coisa bizarra. Por exemplo, eu tava testando aqui, antes eu dei um tiro no cara e o cara saiu voando. Esse tipo de coisa acontece e isso não me atrapalha. Isso não me atrapalha tanto. Eu fico mais triste com o que é oficial. E o que é oficial? O que é ruim? Na minha opinião, a câmera é estilo Bell. A câmera presa no peito do personagem aqui. Você parece muito baixinho, como todos os jogos, em primeira pessoa. Aqui era onde estava a missão, né? Vou até entrar aqui. Não, mano. Não era por aqui, não, né? Não sei se foi por aqui e tal. Uma coisa que eu recomendo vocês fazer é ajustar o gama do jogo. Depois que eu ajustei o gama, a qualidade gráfica melhorou bastante. O jogo tava muito claro, muito esbranquiçado no padrão. E quando eu ajustei aqui o gama, ficou maneiro. Uma coisa que eu achei péssima, né? A física inexiste, típico de jogos em primeira pessoa. Se o carro andar aqui, eu vou ficar em cima do carro. Igual o Call of Duty Warzone. Não existe. Quando você pula aqui, é como se você estivesse pulando no chão. E, bom, não dá pra você esperar muito de um jogo em primeira pessoa. Em primeira pessoa, esse aqui, câmera voadora. O combate do jogo, eu achei... Você tem a estamina ali, né? O combate do jogo, eu achei ruim. Eu não gosto desse esquema de você ter que dar um monte de tiro pro cara morrer. Os personagens, os NPCs, os inimigos têm muito sangue. E eu não gosto. Ah, botar mais um RPG. Você tem um esquema gigantesco aqui de criação, de crafting e tal. Pra você modificar as coisas. Roupas. Tem muita coisa aqui pra você ver com mais calma. Os menus são realmente muito complexos. Árvores de habilidade gigantesca. Eu não gosto desse lance de hackeagem, né? Tem uma parte lá que a gente precisou hackear a parada. E foi extremamente simples, extremamente mal feito. Eu não sei porque botam isso, né? Porque tem... Aqui o personagem não roda, né? Não dá pra gente ver ele. Pelo menos eu ainda não consegui. Então eu não sei porque botam esse lance de hacking e tal. Se é mal feito. Aqui é o mapa da cidade. Me parece... Bem grande. Não sei se realmente é. E parece que tem muita coisa pra fazer na cidade. É muita coisa. Você pode encontrar um desconhecido aqui. Então é um jogo... É um jogo que... Embora ele não mereça, pelo menos a princípio... Todo aquele hype que teve em cima dele. E eu avisei isso. Falei, cara, vocês estão esperando um Witcher? Não acredito que vai ser. É a primeira coisa. Por que que não vai ser? Primeira coisa é porque eu jogo de primeira pessoa. Primeira coisa é esse. Primeiro motivo é esse. Então a galera hypou muito o jogo. E agora tem muita gente decepcionada. Só que é um jogo que não tem como você chegar aqui e dar um veredito. Ó galera. É... O jogo é uma merda. É isso e aquilo. O boneco voa. É... A dublagem é ruim. Não tem como você fazer isso. O combate é ruim. Porque... Tem muita coisa... Pra ser feita no jogo. Né? Muita coisa. A história do jogo parece ser uma história interessante. Então não dá pra você dar um veredito assim. Vamos entrar no carro aqui. Porque uma das coisas que eu achei bem maneira... Foi... A dirigibilidade. Né? A primeira vez que eu vi isso aqui... No... Caralho, matei os caras sem querer. A primeira vez que eu vi isso aqui... No... Em algumas apresentações eu falei assim... Cara, tá muito ruim. Tá péssimo. Né? Tava péssimo. Tava nível Watch Dogs a parada. E eles melhoraram muito. Muito. A dirigibilidade do carro... Pra mim o melhor jogo que tem dirigir carro assim... É o GTA ainda, né? O Mafia também veio muito maneiro. Mas eles melhoraram. Né? Tá muito bom. Inclusive você dirigir em primeira pessoa... Também é maneiro. Né? Quando você tá... Dentro do carro com os personagens... Conversando... Eu também achei maneiro porque você sente uma... Uma proximidade... Com os personagens e... E a primeira pessoa ficou maneiro... Dentro do carro... Na minha opinião. É... E... E... Bom... Eles tiveram condições... De fazer uma... Aqui é onde você não pode passar, né? Eles tiveram condições de fazer... Algo em terceira pessoa realmente muito bom. E eu não consigo entender... Por que essa... Caraca... Amuleto morreu de ataque cardíaco, né? E eu não consigo entender porque... Dessa opção... Eles dizem que foi por causa da imersão, né? Mas eu acho que... Realmente o jogo ficaria melhor. Vamos dar uma corrida aqui... Pra vocês... Terem uma noção... De como tá. Eu achei que tá bom. Né? Tá muito bom. Tá justo. As músicas do jogo... Né? São esses rock aí... Pelo menos até agora. Nesse estilo... Cyberpunk aí... Rob Zombie... Prod... Essas paradas loucas. Você vê que os NPCs eles vão aparecendo... Ali, né? Ou seja... Você tem hoje em dia... Super processadores... E isso daqui é o tipo de coisa... Que... Que eu digo... Ó... O jogo tinha que ser só pra nova geração... Porque... Parece que tá rodando super mal... Nos consoles atuais... Então você acaba capando a versão do PC... Capando as versões novas... Porque o jogo tem que ser lançado... Também pros consoles... E rodam muito mal. Né? Então... Aqui dá pra você ver... Que a cidade... Tá interessante... Né? A cidade tem sim uma vida... Maneira... Os NPCs... Repetem bastante... Porque... Eu ouvi muita gente falando... Que os NPCs não repetem... Né? Então os NPCs repetem bastante... Mas a cidade tem uma vida... E esse é o tipo de jogo... Cara... Que você tem que pegar... E jogar... Se você gosta... De FPS... Né? Com... Vamos ver a dublagem... Vamos lá... Hey V... Got this client... Not the brightest bulb in the bunch... Got himself into some serious trouble... Needs to leave town... ASAP... More intel attached... Né? Então... É... É um jogo que você precisa jogar... Se você gosta de jogo de FPS... Se você gosta de jogo... Com elementos... É... De RPG... Eu não sei como é que faz pra ele... Aqui é pra você brigar... Né? Caralho... O cara veio me roubar... Vamos ver, ó... Tá vendo? Acerto o tiro... 7... E... O jogo não é fácil não... Né? Não é fácil não... Eu não gosto desse esquema de... Tiro de... Tirando um monte de sangue do cara... Pra mim atirou... Pegou na cabeça... Matou... E... Os NPCs eles morrem... Um tiro... Na cabeça assim... Só quem tem muito sangue mesmo... São os inimigos... Vamos subir aqui... Pra gente dar uma olhada... Então pessoal... Esse aqui é o tipo de jogo que você... Se você gosta... Né? Eu acredito que tenha uma história maneira... E tal... Eu acredito que... É um jogo que vale a pena... Não tá tão caro... Né? Não tá tão caro... Se você gosta de primeira pessoa... E tal... É um mundo aberto... Eu acredito que vai ter muita coisa legal... Aqui... Muita coisa louca... Tem aqueles lances lá... Que as pessoas estão falando... Que... Ah... Tem muito conteúdo sexual no jogo... Eu não... Eu não gosto desse tipo de coisa... Né? Mas... Como é nesse universo... Cyberpunk... Doido aqui... Eu acredito que... As pessoas vão fazer... Vão combar muito... Fazendo essas doideiras... As pessoas... Ah... Aqui... Eu jogo de primeira pessoa... Você vê que algumas texturas... São péssimas... Ó... Textura péssima... Nível... Nível... PS3... Ó... A parada... Mas... Cara... É... Muito aberto... Né? Cara... Se eu pular daqui... Será que ele morre? Não... Ele nem... Nem a... O cara pula com a arma na mão... Não bota a arma na mão... No chão... Não cai no chão... Nada disso... É essas coisas que eu reclamo... Primeira pessoa... Pô... O cara... Costava o cara... Cair ali... Dar um... Catar um cavaco... Né? Né? Costava fazer isso... Não... É a primeira pessoa total... Sem nenhuma modificação... Né? Minha mecânica... Primeira pessoa... De sempre... Então pessoal... Eu devo começar o jogo de novo... Acredito que eu vou começar o jogo de novo... É... Não sei se eu vou começar... Com outra classe... Lá pra... São três classes... Porra cara... Tinha que dar pra sair... Desligar esse rádio... Ah... Tem várias rádios aqui... Né? Não tem várias rádios... Mas não tem rádio desligar... Vamo lá... Aqui tá... Mar baixo... O som... Então eu devo começar... É... De novo... Prestar mais atenção nas coisas... Porque agora com o desempenho... Assim... É... Não tá rodando em 60 quadros... Tá... Maneiro... Né? Tá maneiro... E... Infelizmente... A... A... Cara... Não dá pra ficar ouvindo essa música doido... É... Infelizmente... A galera que joga no console... Vai ser muito prejudicada... Cara... Muito prejudicada... Porque o jogo... Não tem... Esses gráficos incríveis... Né? Todo... E... E... Com desempenho baixo... Vai ser muito complicado... Né? Vai ser muito complicado... Olha o Jack lá... Um quilômetro... De mim... Então... Eu acho que eu falei basicamente o que eu tinha pra falar... Né? A jogabilidade é um jogo... Hum... Em primeira pessoa comum... A música é muito boa... A dublagem... Em português tem seus pontos positivos... Seus pontos negativos... Eu prefiro jogar em inglês... O jogo tem alguns bugs... Que na minha opinião até agora não me atrapalharam... Né? Os gráficos... Não são isso tudo... Nível... Nível... É... Sei lá... Dying Light... É... Deus Ex... Alguma coisa assim... Mas... Eu acredito que seja... Um mundo gigantesco... Cheio de coisas bizarras... Pra você fazer... Né? E que... Valha a experiência... Até porque a gente não tem tanta coisa boa... Pra jogar... Principalmente quem tá no... No... É... Não vou dizer quem tá no Xbox... Né? Porque... O... Acredito que esteja rodando mal... Talvez no Xbox One X... Esteja rodando bem... No PS4 Pro... Não sei... Mas... Pô... Eu tentei rodar o jogo aqui com... Trinta e poucos quadros... E ficou muito... Muito ruim... Vamos dar só uma olhada aqui... Se eu desligo o... O... O DLSS... Vamos lá... Gráficos... É... DLSS... Vamos ligar o Ray Tracing... Só pra vocês verem se tem alguma coisa de diferente... Errei 3 sendo psicopata... Vamos lá... O jogo cai pra 40 quadros... Tem alguma coisa de tão diferente assim? Né? Um Blue... Muito grande... Não tem nada de absurdo... Eu não sei se é porque o jogo fica... É... Muito mais lento, né? Então a gente acaba estranhando... Mas... E se você tira o DLSS... Já era, filho... Já era... Se você tira o DLSS... Né? No psicopata ali... Vamos desligar o DLSS... Olha esse aí... Sete quadros... Isso é o que o Ray Tracing... Nos proporciona... No jogo... Né? Então... Como é que isso aqui vai rodar... Nas placas de vídeo da AMD? Não sei... Não recebi... Não recebi placa da AMD também... Não sei como é que vai... Como é que vai... Funcionar... Deixa eu diminuir o Ray Tracing no médio... Vamos ver... Dezenove quadros... Dezenove quadros... Dezenove quadros... Dezenove quadros... Né? Vamos botar aqui o Ray Tracing... No psicopata... E o DLSS em... Balanceado... Dezenove quadros... Dezenove quadros... Dezenove quadros... Bom... Pra mim... Não justifica... Né? O Ray Tracing pra mim... Não justifica... Eu desligo aqui... Desligo aqui... Desligo aqui... O meu... O meu... O meu... DLSS em qualidade... Né? E o jogo vai fazer ali... Antes tava em desempenho, né? Desempenho, né? Em balanceado, né? Mas o jogo fica ali... Muito próximo... De 60 quadros... E você... Tem essa qualidade gráfica aqui, né? Bom, pessoal... Eu quero que vocês deixem aí... Nos comentários... O que vocês acharam... A expectativa era muito alta... Em cima desse jogo... Todo mundo... Até eu caí no hype... Os caras fizeram um trailer e tal... É... Incrível... Todo mundo hypando o jogo... Todo mundo negro... Fazendo cada 10 vídeos ou mais... Por dia... Pra poder... É... Aproveitando, né? Aproveitando do algoritmo do YouTube aí... Que eu ganho muito inscrito... Com isso... E... Não é um jogo que me parece... Péssimo... Né? Não é um jogo que me parece péssimo... É um jogo que precisa... De alguns ajustes... Precisa funcionar melhor... Principalmente... É... Nos consoles... E aqui... Vamos só botar num 4K aqui... Eu acho que vai ferrar no... Que o monitor é 4K, né? O meu... Vamos só ver se vai ferrar aqui... O OBS... 4K... Ferrou o OBS... Vamos voltar aqui... Beleza... Em 4K... Beleza... É... Em 4K... Fica realmente... Deu quantos quadros ali? Não consigo ver... 32... 30 quadros... Com tudo no Ultra... Em 4K... É... Quando tu joga na resolução nativa... Né? Cara... Fica... Fica realmente melhor... Infelizmente eu não tenho uma... 3080... Na 3090... Para ver como ficaria isso aqui... Com 60 quadros... Então pessoal... Eu vou jogar... Ainda, né? Fiquei... Comentado ontem... Por conta dessas questões técnicas... Que... Me fizeram ter uma experiência muito ruim... No início do jogo... Né? Mas... Eu acho que não é um jogo... Para você dropar... De primeira não... Né? Eu acho que é um jogo que vale ali... Você gastar... É... Um tempinho nele... Para ver... Para ver... Se o jogo é realmente bom... Então... Coloca aí nos comentários... O que que vocês acharam... Do Cyberpunk... 2077... Se vocês já compraram o jogo... Se você ainda não comprou... Tem link... Aqui no canal... Se você for comprar... Mídia física... E tal... Mas eu acho que é um jogo... Para você jogar num PC... Ou então num console... Da nova geração... Quando sair a atualização... Não sei se no PS... PS5... Ele roda em 60 quadros... Não sei... Mas... Até vale a pena dar uma testada, né? Então eu vou ficar por aqui... Um grande abraço... A todos... Segue lá na Twitch... Não esquece hoje... Que a gente vai transmitir... O GOT... Muita zoeira... Né? No evento da... Da... Que premia aí... Os melhores jogos do ano... E é isso aí... Tamo junto... É nóis... E até a próxima... Tchau...